Me falaram tantas coisas sobre ti, Senhor Do teu amor e do teu poder Me contaram dos milagres, curas e limitações Se eu tivesse fé, o Senhor atenderia o meu clamor Confesso que cheguei distrente Com muito medo de me decepcionar Mas ao pisar, mas ao pisar nesse sol santo Os teus ouvidos ouviram falar Nada tem, mas eu estou contigo Eu te fortaleço, sozinho não estás O que teus ouvidos ouviram Hoje os teus olhos irão testemunhar Hoje a profecia se cumprir Com os meus olhos eu te vi Hoje o Senhor me libertou E renascido em Pentecostes sou Renascido em Pentecostes sou Os meus olhos eu sou Os meus olhos virão poder do Senhor Cante isso Renascido em Pentecostes Os meus olhos eu sou Os meus olhos virão poder do Senhor Renascido em Pentecostes Renascido em Pentecostes Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Sozinho não estás O que te fortaleço O que te fortaleço O que teus ouvidos ouviram Hoje os teus olhos irão testemunhar Amém Amém Os nossos olhos já estão vendo o poder do Senhor Senhor não